Olá pessoal, essa é a música Você é tudo o que pedi pra Deus de César e Paulinho, um grande sucesso da década de 80 Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beijar seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, o nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, o nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Tem um lago que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra gente Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, o nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Deixa eu dormir nos olhos teus Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra te fazer real a nossa fantasia Deixa eu dormir nos olhos teus